Olá, eu sou a Carol da Lenscope e esse é o óculos de hoje. Aqui nós temos as lentes Lenscope Lens AI 1.74 Digital Comfort, que são as nossas lentes para alto grau com índice de refração 1.74 e o tratamento de filtro de luz azul, ou seja, que vai filtrar as luzes nocivas transmitidas por telas de celular, eletrônico, computador e assim por diante. Essa armação tem um aro de 49mm e a altura da lente tem 44mm, então está dentro do recomendado para a receita do cliente, tá? E ele adquiriu a armação em nosso site, dentre as mais de 2.000 opções que você pode encontrar lá. No olho direito ele possui menos 7 graus de miopia com menos 1,25 de astigmatismo e no olho esquerdo ele possui menos 7 graus de miopia com menos 1 de astigmatismo. Confira o teste do tratamento de Hictal Comfort. E aí, vocês gostaram? Me conta aqui. Corre para o nosso site conferir todas as opções. E aí, vocês gostaram?